Olá fulanos, tudo bem? Hoje o nosso vídeo é sobre teníase e cisticercose Vem comigo que a gente vai decifrar essa doença tão mistificada Eu sou Natália, a fulana que vos fala, estudante de biomedicina Pessoal, o agente etiológico que causa a doença chamada teníase São dois caras diferentes Ele pode ser a teniasolium ou a teniasaginata Lembrando, como eu já disse pra vocês, que o primeiro nome vem com a letra maiúscula E o segundo nome com a letra minúscula E quando se escreve no computador, quando se digita, tem que ser em itálico Quando é manual, tem que ser sublinhado Por que eu deixei um porquinho fofo e um boizinho fofo aqui? A teniasolium é um tipo de parasita que precisa de dois hospedeiros para concluir o seu ciclo de vida O primeiro hospedeiro, o hospedeiro intermediário da teniasolium é o porquinho E o hospedeiro intermediário da teniasaginata é o boizinho Então a teniasolium tem como hospedeiro intermediário suínos E a teniasaginata como hospedeiro intermediário bovinos Lembrando que o hospedeiro definitivo de ambos os parasitos é o homem E no homem, tanto faz teniasolium ou teniasaginata Vai causar a doença conhecida como teníase Vamos falar um pouco mais sobre essa doença então Pessoal, o habitat da teniasolium e da teniasaginata é o intestino delgado do ser humano Essa daqui é a menininha tenia Quando você vê uma tenia, a não ser que você observe a cabeça dela Não dá para você saber se ela é uma teniasolium ou saginata Então vamos observar o tamanho desse verme, desse euminto Pessoal, a teniasolium pode ter de 1,5 a 8 metros E a teniasaginata de 4 metros até 12 metros E elas ficam no intestino delgado Como mostra aqui nessa imagem para vocês Sobre a morfologia desse euminto então Para lembrar sobre aquelas definições que nós falamos no comecinho da playlist Você vai lembrar que como ele é um verme de corpo achatado Como você pode ver aqui Ele é um nemateuminto ou um plateuminto Vou deixar essa para vocês e eu coloco a respostinha na descrição do vídeo Pessoal, ela é um verme de corpo achatado Ela tem uma cabeça, um pescoço e um corpo A cabeça nós chamamos de escólex O corpo nós chamamos de estróbilo E o pescoço nós chamamos de colo Por que eu deixei o pescoço por último? O pescoço vai ter uma função muito importante O pescoço é que vai produzir o corpo deste verme Então o corpo, o estróbilo é produzido pelo colo Como vocês podem ver aqui nesta figurinha Nós temos a cabeça E aqui mais perto daqui a pouco a gente vai conversar melhor sobre elas Nós temos a cabeça do verme O colo que produz o corpo E o corpo dela Pessoal, o corpo dela é formado por partezinhas que nós chamamos de proglotes O que são as proglotes? As proglotes são partes da tênia que saem dela quando elas já estão maduras e grávidas Como isso funciona? Elas são de três tipos Nós temos a proglote jovem Que é a proglote menorzinha Como você pode ver aqui nesta imagem Nós temos a proglote madura O que significa que ela é madura Significa que ela tem o aparelho genital já completo E nós temos também a proglote grávida Mas quem engravidou a proglote da tênia? Pessoal, uma coisa interessante sobre a tênia é o seguinte Ela é aquele vermezinho Aquele vermezinho não Aquele vermezão, né? Que muita gente tem E que chama de solitária Por que nós chamamos ela de solitária então? Porque geralmente Ela é encontrada sozinha Nós vamos ver conforme a playlist Que existem alguns vermes Que ficam em grupos Vamos dizer assim Que ficam em grande quantidade Dentro do hospedeiro Mas a tênia não Ela fica geralmente sozinha E quem engravidou a tênia então? Se ela estava sozinha? Gente, a tênia é hermafrodita Então dentro de cada proglote dessa Tem aparelho reprodutor feminino e masculino E é por isso que ela engravida Nós temos então A proglote jovem Que ela é menorzinha, mais achatadinha Nós temos a proglote madura Que tem aparelho reprodutor completo E nós temos a proglote grávida Dentro da proglote grávida Tem vários ovos da tênia Está cheio de ovos de tênia O que acontece então com esse vermezinho? Ele vai O corpo dele É produzido pelo pescoço E quando ele está Quando a proglote está grávida Ela se desprende do resto do corpo E sai nas fezes Por isso que é comum ouvir dizer Que quem tem tênia sabe que tem tênia Por quê? Porque a proglote vai sair nas fezes Eu tenho uma imagem da proglote aqui pra vocês A proglote ela é esbranquiçada E ela não é tão pequenininha assim Então sai nas fezes e a pessoa vê que tem tênia E é importante cuidar gente Porque temíase é uma doença parasitológica E que pode causar uma doença conhecida como Cisticercose Que é uma doença muito mais séria Mas nós vamos chegar lá Como você consegue diferenciar então A tênia solium da tênia saginata A cabeça da tênia solium É diferente da cabeça da tênia saginata Vamos falar um pouco sobre a morfologia do ovo da tênia A morfologia do ovo da tênia é a seguinte É um ovo muito bonito de se ver no microscópio Porque ele tem essa membrana grossa aqui Que nós chamamos de embrióforo Que está protegendo Dando suporte para o ovo Protegendo e deixando o ovo resistente O ovo assim como lá no parasito protozoário Vamos fazer um link interessante aqui Quando nós estávamos falando sobre parasitos protozoários Eles tinham que forma infectante Eles tinham o cisto Aqui falando de eumintos Falando de vermes Eles não tem cistos Mas eles tem ovos E o ovo da tênia também é a forma infectante Também é a estrutura de resistência E o que permite que ela seja resistente Este embrióforo que protege o ovo Que protege o embrião O que tem dentro então do ovo? Nós temos essa parte aqui Que nesta imagem infelizmente não dá para ver Mas que muitas vezes tem uma estrutura Como eu estou fazendo aqui com a seta Uma estrutura reta Que tem uma estrutura dentro dele Chamada de acúlios E geralmente quando você consegue enxergar Estes acúlios no microscópio Você percebe que eles são em seis Só que eles ficam em pares São então três pares de acúlios Por isso nós dizemos que o ovo da tênia É um hexacanto Porque ele tem três pares de acúlios Quando você encontra um ovo da tênia Num microscópio Numa lâmina que você preparou Você percebe que não dá para você saber Se ele é de tênia solium ou de tênia saginata É por isso que você não vai colocar Ovo de tênia solium nem ovo de tênia saginata Você vai colocar ovo de tênia sp Porque não dá para você saber se é solium ou saginata Apenas olhando o ovo Vamos ver então um pouquinho sobre o ciclo de vida da tênia Sobre como ela consegue causar a doença tênia Quando uma pessoa consome uma carne crua ou mal cozida Por exemplo de porco Falando sobre a tênia solium O que acontece? Ela digeriu uma carne mal cozida Uma carne crua de porco Que estava contaminada por uma larva Por um ciste cerco Que nós já vamos falar melhor sobre ele Por enquanto vamos chamar ele de larva Então ela estava contaminada A carne estava contaminada Com larvas da tênia Uma carne de porco Essa pessoa consumiu a carne de porco Lá no intestino No intestino delgado Do homem Do hospedeiro definitivo Esta larva se tornou um verme adulto Se tornou a tênia adulta A proglote que está grávida Sai nas fezes do homem E esta proglote grávida está cheia de ovos Esses ovos podem contaminar água e alimentos que o porco vai ingerir Lembrando também que o porco é um animal coprófago O que significa dizer que o porco é um animal coprófago Significa dizer que ele come fezes Então ele pode acabar ou por contaminação de alimento e água Ou porque ele realmente come fezes Ingerir ovos de tênia Que estavam na proglote Que saíram nas fezes O que vai acontecer dentro do porquinho? Dentro do porquinho Esse ovo que ele ingeriu de tênia Vai se tornar uma larva Que nós também chamamos de oncosfera Por que? Porque ela tem este formatinho aqui E o que vai acontecer? Ela vai se hospedar em tecido muscular do porco Então ela vai ficar no músculo do porco Que é geralmente a parte que a gente consome da carne do porco E esse é o ciclo de vida então Da tênia solen Vamos ver então um pouquinho sobre a tênia saginata No caso da tênia saginata A única coisa que vai mudar É que nós não temos mais o porquinho aqui Como hospedeiro intermediário Como eu já falei Nós temos o poe Como hospedeiro intermediário da tênia saginata No ser humano ela causa a mesma doença Que a tênia Mas ela tem um hospedeiro intermediário diferente Quando você ingere carne crua ou mal cozida Contaminada por larvas de tênia O que acontece? Dentro de você No seu intestino delgado Ela vai se tornar um verme adulto E aí nas suas fezes Vai sair proglóteas grávidas Cheias de ovos E esses ovos podem contaminar o alimento e a água Que o animal vai consumir E aí ele pode ingerir ovos de tênia E ter na sua musculatura Cisticercos Que eu falei que a gente vai chamar por enquanto de larva E esse é o ciclo da tênia saginata Vamos falar então sobre a cisticercose Já que a gente já falou que a larva da tênia é o cisticer Pessoal O agente etiológico da cisticercose em humanos É a tênia sórion Lembrando que é importante que vocês tenham isso bem claro na mente A cisticercose é uma doença diferente da tênia Tênia é uma doença E cisticercose é outra doença muito mais séria O agente etiológico em humanos da cisticercose é a tênia sórion A tênia saginata não consegue causar cisticercose em humanos Mas ela consegue causar cisticercose em quem? No bovino Então vamos lá Quando eles começaram a estudar sobre a cisticercose O que eles fizeram? Eles colocaram uma nomenclatura Diferente da usada hoje em dia Então eles chamaram o agente etiológico da doença Eles chamaram a larva que causava cisticercose De cisticercose celulosei Não sei se é assim que se pronuncia No caso do suíno E no caso do bovino Eles chamaram de cisticercose pol Mas esses nomes não são mais utilizados Eles foram utilizados erroneamente Porque eles achavam que essas larvas Eram parasitos diferentes da tênia E na verdade elas são a tênia Só que em um momento diferente da vida da tênia A larva é o verme que ainda não está na sua forma adulta Por isso é errado utilizar estes dois nomes aqui Em humanos quem causa a doença cisticercose É a tênia sóleo no seu estado de cisticerco E no boi quem causa a cisticercose É a tênia saginata no seu estado de cisticerco também Vamos falar um pouco sobre a morfologia do tal do cisticerco Pulaninhos do meu coração O cisticerco ele tem uma cabeça também Um pescocinho também E ele tem um corpo Que nós vamos dar um outro nome para ele Nós vamos chamar este corpo de vesícula membranosa O que é interessante que vocês percebam É que este verme ele tem o potencial para se encistar Para se invaginar E o que acontece Ele coloca a cabeça e o pescoço Para dentro desta vesícula membranosa E fica assim como se fosse uma bolinha Quando é que isso vai acontecer? A gente já vai falar direitinho sobre isso No ciclo da cisticercose Este daqui é um ciclo bem completinho Da tênia e da cisticercose Falando então sobre o ciclo de vida da tênia sóleo O que acontece? Nós vamos focar neste lado aqui Do ciclo de vida Mas só para ter uma continuidade Se o ser humano ingere carne crua ou mal passada Que contém larvas Que contém cisticerco Do porco O que acontece com ele? Ele tem teníase Ele desenvolve teníase Ele vai ter no seu intestino delgado O verme adulto Que vai soltar o proglote madura Com ovos de tênia E que pode contaminar alimentos Se o porco ingerir Vai continuar o ciclo da tênia Porque ela precisa de dois hospedeiros E quais são os hospedeiros? O porco e o homem No caso da tênia sóleo O porco é o hospedeiro intermediário E o homem é o hospedeiro definitivo Repetindo então só para ficar bem marcadinho Para vocês Não errarem isso na prova E em lugar nenhum, né? Mas no caso do homem ingerir o ovo Da tênia O que acontece com ele? Aí sim ele desenvolve a doença chamada de cisticercose E aí o ovo vai eclodir A larva vai desenvolver Mas ela não vai se desenvolver em verme adulto Porque ela está no lugar errado Ela não passou ainda pelo porco O que ela vai fazer? Ela vai se desenvolver em cisticerco E ela vai ficar Vai se encistar Como a gente viu nesta imagem aqui Em algum tecido do corpo humano E o tecido que ela mais gosta de se encistar É o tecido nervoso Um tecido muito sensível Pode ocasionar muitos problemas Para a pessoa com cisticercose Se for o caso dela ficar em musculatura Talvez a pessoa tenha doença E nunca nem saiba Nunca nem fique sabendo É uma possibilidade Mas se for no caso de ficar em algum tecido Tão sensível como o tecido nervoso Ela pode sim trazer muitos prejuízos Para a vida desta pessoa E como que acontece essa ingestão de ovo? Geralmente a gente chama esta ingestão de ovo De heteroinfecção Então vamos supor Que você saiu com o seu namorado Ou com a sua namorada E você foi numa lanchonete E lá nessa lanchonete A pessoa que está fazendo o lanche Tem temíase E ela foi, usou o banheiro Fez as suas necessidades fisiológicas E não fez a higiene adequada das mãos E aí ela contaminou o lanche Que você está comendo Que você comeu E o que aconteceu? Você acabou ingerindo o ovo Da tênia Você ingeriu um ovo Que vai se desenvolver E insiste ser Com algum tecido do corpo humano Vou virar essa boca para lá Vou parar de falar que foi você E vou falar que foi um terceiro Melhor assim Então se uma terceira pessoa Uma pessoa desconhecida Ingerir ovos Seja por heteroinfecção Ou seja Uma pessoa que não tem tenias E acabou ingerindo um ovo de tênia Por contaminação Também tem a autoinfecção Que é quando a pessoa tem tenias A pessoa vai ao banheiro Faz as suas necessidades fisiológicas E não faz a higiene adequada das mãos E acaba ingerindo os ovos da tênia Por contaminação própria Isso é raro Geralmente o que acontece é a heteroinfecção Mas em alguns casos podem acontecer O que acontece então dentro do corpo humano? Uma pessoa foi lá Ela acabou ingerindo um ovo de tênia Por contaminação E essa ingestão de ovos Vai acabar levando este ovo Ao estômago dessa pessoa Depois do estômago dessa pessoa Este ovo vai parar no intestino delgado dela Mas ele não vai se tornar um verme adulto Como a gente já comentou Ele vai se tornar uma larva Um cisticerco E este cisticerco consegue passar Pela parede do intestino delgado E chegar à corrente sanguínea Quando ele chega na corrente sanguínea Ele pode parar em qualquer tecido do corpo E geralmente ele escolhe Como eu falei para vocês Um tecido bem sensível Que é o tecido nervoso Mas ele pode parar em outros tecidos também Mais raramente E aí neste tecido que ele parar Ele vai se insistar E vai ficar lá quietinho até morrer Porque ele não tem como concluir o seu ciclo de vida Sem o hospedeiro intermediário Bom pessoal Espero que tenha ficado claro Espero que vocês tenham gostado Continuem na playlist Para aprender mais sobre parasitologia E bora aprender juntos?